O Vozes dos Biomas está no ar! Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Paranapiacaba, um estratégico patrimônio ambiental paulista, parte 1, é o tema de hoje na centésima quadragésima sexta entrevista do programa Vozes dos Biomas. Hoje, esta região, localizada em Santo André, que é um importante trecho de conservação de mata atlântica e de mananciais paulista, é o objeto de nosso bate-papo. Nossa convidada neste episódio é a bióloga Carolina Stefano, especialista em gestão ambiental pelo Centro Universitário Senac e mestre em ciências com ênfase em análise ambiental integrada pela Unifesp, que se aprofundou sobre o tema serviços ecossistêmicos como subsídios para a elaboração de políticas públicas e ações conservacionistas nessa região. Em sua trajetória, atuou como assistente de diretoria do Departamento de Meio Ambiente, da Secretaria de Gestão dos Recursos Naturais de Paranapiacaba e Parque Andriense. O pesquisador escreveu a respeito do estudo de caso do projeto Porto Seco, em Paranapiacaba, em especialização de avaliação de impacto em saúde na Unifesp. E é a co-organizadora do livro Praticando Educação Ambiental, Fazeres Cotidianos em Espaços Educadores, em parceria com Arnaldo Silva Júnior. Carolina, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. Qual a importância no aspecto de biodiversidade ecossistêmica dessa região? Bom, Sucena, é um prazer, né, antes de mais nada, estar aqui no programa com você, falando desse bioma tão importante pra mim, além da questão profissional, de pesquisadora, é o bioma da minha vida, né, que eu falo. Então, Paranapiacaba, a gente fala assim, região de Paranapiacaba e região do Parque Andriense, né, o pessoal foca muito na vila de Paranapiacaba por conta da questão cultural, dos museus, da ferrovia. Mas a gente tem que lembrar, justamente como você falou, e a Mata Atlântica, né, então, ali a gente tem uma série ali de remanescentes, né, de blocos de Mata Atlântica, ou uma floresta contínua, e tem a questão do Parque Andriense, que é, pras pessoas se localizarem um pouquinho, ali na rodovia Indutibirissá, divisa com São Bernardo, Estância, só pro pessoal se localizar. Então, a gente tá toda essa região lá de São Bernardo até Paranapiacaba, ali, que a gente sabe que faz divisa com Cubatão, né. Então, a gente tem, nesta região, 52% aí da cidade de Santo André, né, na área de proteção ambiental, na área de mananciais. Então, olha só, aí depois a gente tem mais 3%, que é na região depois da represa, né, então, é Parque Miami, Recreio da Borda do Campo, que é ali do lado do Parque do Pedroso, que também tem uma, que é uma unidade de conservação, e lá em Paranapiacaba a gente tem o famoso Parque Nascentes, né. Bom, então, Mata Atlântica, hotspot mundial, né, eu falo pros meus alunos, alunos, né, vamos dar valor onde a gente mora, porque eu sou professora em Rio Grande da Serra, em Ribeirão, então, assim, nós não moramos numa matinha qualquer, nós moramos na Mata Atlântica, então, ah, professora, poxa, mas o Amazonas, né, floresta amazônica e tudo mais, gente, mas, então, vamos valorizar onde a gente mora. Não é uma mata qualquer, né, é um hotspot mundial, que eu falo que o mundo inteiro está de olho, né, por quê? Então, o que é um hotspot mundial? É uma biodiversidade riquíssima, né, então, fauna, flora, micro-organismos diversos, né, a gente não pode esquecer deles também, que são seres vivos, e tem as espécies endêmicas. Então, por exemplo, só no Parque Nascentes em Paranapiacaba, A gente tem uma espécie de borboleta, que o pessoal da Unicamp está estudando, que é só, né, Mata Atlântica, tem um pequeno anuro, um sapinho, que é só do Parque Nascentes, é endêmico do endêmico. Então, se a gente acaba com essa vegetação, né, desmatando, fazendo obras, apesar que a lei não permite esse tipo de situação de empreendimento na região, se a gente desmata, a gente acaba com esses animais. Poxa, mas o que me interessa um pequeno sapinho? Não é? Esse pequeno sapinho é um indicador, primeiro que se ali, né, ele só existe ali, acabou aquela vegetação, ele se extingue. Ele pode ter a cura para alguma doença que a gente não imagina? Então, é isso que a gente tem que entender, os serviços ecossistêmicos que a natureza nos fornece, a Mata Atlântica é riquíssima, né? Provém essas questões de cosméticos, diversidade genética, a existência pela existência, então, como biólogo, eu sempre vou falar, a existência pela existência, tudo que existe tem direito de existir. Então, não somos nós que temos que, né, decidir coisas, nesse sentido. A questão dos fármacos, tá? Então, esse pequeno sapinho, de repente, pode ser a cura para alguma doença que nós não descobrimos ainda. E ele é um indicador de qualidade ambiental, então, significa que a água está ok, que o ar está ok, que tem vegetação ok, que tem alimentação ok para ele. Então, a gente sempre tem que pensar, né, cada espécie que existe ali numa cadeia alimentar, numa teia, ela tem uma função importante. E aí, a gente tem que respeitar esses direitos, né? Então, a Mata Atlântica, ela é esse hotspot mundial aí, porque é uma floresta tropical importantíssima. São Paulo, né, está localizada aí muito na Mata Atlântica, e é o estado aí mais desenvolvido, mas sim, muito à custa, né, dessa matéria-prima, que é um serviço que a natureza nos fornece aí de provisão. Então, por isso que ela sofre bastante, mas teve uma queda boa aí de desmatamento um pouquinho antes da pandemia, durante a pandemia, né, do Covid-19. Mas, então, assim, tem todos os recursos que nós precisamos. Manutenção da qualidade do ar, controle de chuvas, né, controle de enchentes, a beleza cênica, o lazer da paisagem, do ecoturismo, lembrando que a gente tem nascentes, né, e mananciais que não acabam mais. Então, Santo André, Sucena, que a gente fala muito assim, né, tem todo um histórico industrial. A gente sabe a região do ABC e Santo André. Porém, há um bom tempinho, a gente tem falado que é uma região produtora de água, né? Para a região metropolitana de São Paulo. Tá, então, assim, é mais um serviço ecossistêmico, né, água para abastecimento público. E para manutenção da biodiversidade e da floresta, né? Árvores dependem de água, água depende de árvores. O que eu queria que você pudesse também esclarecer para a gente, Carol, é com relação às unidades de conservação, né, que você falou do Parque Municipal, nascentes de Paraná, mas há outras unidades, né, nessa região, e nós temos também a questão do Rio Grande, né, do braço da Billings, né, que você pudesse também explorar um pouquinho isso, essa importância, né, dos mananciais. Sim, então, Sucena, e pessoal, só ali, né, na parte baixa da vila histórica de Paraná-Piacaba, a gente tem essa unidade de proteção integral, que é o Parque Nascentes. Então, é permitido pesquisa científica, ecoturismo com monitores credenciados pela prefeitura, com autorização, né, tem uma fiscalização forte na região, tá, que garantiu aí essa proteção, é uma vegetação em estágio médio e avançado de regeneração, tá, então a gente tem um patamar muito bom aí numa questão de Brasil mesmo, tá, de referência, né, em proteção ambiental. Então, a gente tem o Parque Nascentes, que permite aí ecoturismo, e a parte, né, de pesquisa. Nada se retira, né, não é de uso sustentável, deixando claro. E aí a gente tem esse contínuo ecológico, que é importante para as espécies se movimentarem, né, para a evolução das espécies, na verdade. Então, a gente tem uma parte do Parque Estadual da Serra do Mar, que é o PESME, que é o núcleo Itutinga-Pilões, que faz essa divisa. E tem a Reserva Biológica Alto de Paranapiacaba, que quem cuida é o Instituto de Botânica da USP. Então, essas... E aí a reserva é apenas pesquisa científica, né, não tem ecoturismo, tem que ter autorização para entrar. E o PESME, ele tem igual o Parque Nascentes, ele tem ecoturismo, tá, e pesquisa científica também. Então, esse contínuo, o que é isso? Há uma ligação desses trechos, desses remanescentes, que são importantes para que a fauna e a flora e os micro-organismos circulem, né, aconteçam as reproduções, as variabilidades genéticas, e aí faz mais sentido, né, são os famosos corredores, esses contínuos chamam corredores, tá. E aí tem toda a região do Parque André, e todos os outros loteamentos, que a gente fala que a região de Paranapiacaba, além desses trechos de contínuo ecológico, e Parque Andréense, que é uma região que tem áreas particulares, é onde o pessoal mais tem moradia. Então, eu falo que um sonho meu seria fazer as reservas, as RPPNs, as reservas particulares. A gente identificar os donos e ter essa parte das moradias, mais proteção e fazer um manejo, de repente, do Cambuci, que é o fruto, que é a identidade dessa região, né, o Cambuci. Então, ali a gente poderia fazer um manejo sustentável, criar cooperativas com a comunidade, fazer várias formações, diferente do Parque Inocentes, que tem o seu propósito, tem o seu plano de manejo, ali a gente não faz extração de absolutamente nada. E aí a região ali, então, também é parte da reserva, da biosfera da Mata Atlântica, pela Unesco, tem todo um olhar, né, nessa região que tem que ter essa continuidade. Então, sim, a gente tem aí muitas nascentes, 60, 100 nascentes, né, importantes de vários rios. Então, a gente vai ter aí o Rio Grande, né, que forma um dos formadores da Represa Billings. E a gente também tem um estudo de 2014, que ele foi concluído, que o Rio Pinheiros, ele nasce ali também, né, no Parque Inocentes, numa trilha de difícil acesso, ainda bem, porque a gente tem que proteger, a gente tem que resguardar, né. Então, é isso, é esse serviço ecossistêmico de abastecimento de água e de manutenção da própria floresta, né. Como eu disse, as árvores dependem de água e a água depende das árvores, né, e toda a biodiversidade. Então, é isso. Santo André não é indústria, é um bom tempo, é produtora de água e de tantos outros serviços ecossistêmicos. importantíssimos, não para Santo André, para as cidades vizinhas, para a região metropolitana, e se estendendo, porque as questões naturais não têm barreira, né. O ar, a água, então, é uma região, assim, riquíssima e bem protegida, com percalços, problemas, mas uma referência ainda. E, Carol, você fez o seu mestrado com um objeto de estudo sendo Paraná-Piacaba. Eu gostaria que você pudesse sintetizar para a gente qual foi a conclusão e qual foi, né, a motivação também. É, a motivação foi, né, eu fui gestora da região por um tempo, no Departamento de Meio Ambiente, então, eu tinha alguns dados, né, enfim, que eu acuei diretamente. Então, eu falei dos sistemas, dos serviços ecossistêmicos, né, ao longo aí de 1989 a 2019, em que Santo André esteve atuando na região Paraná-Piacaba e Parque Andrense, né. Então, assim, sabe, a compra da, né, da vila de Paraná-Piacaba começou muito aí, foi em 2002, Parque Andrense já tinha uma atuação também, tímida, mas já começando antes disso. E, e aí, eu fiz esse recorte histórico, então, o que que Santo André fez para a proteção desses serviços ecossistêmicos, quais, né, eu falei da proteção da biodiversidade e a questão, e a questão de lazer, do ecoturismo, né, e a parte da água para abastecimento, aí pensando na Billings e seus outros, e tantos outros mananciais da região, né. E até 2014, houve uma forte presença do poder público localmente, com as suas sedes, tanto na região de Parque Andrense, quanto na região de Paraná Peacaba, e aí, a partir até da metade de 2014 para frente, houve um declínio, a escola de formação ambiental Billings, que é a EFA Billings, não existe mais, então, um prédio maravilhoso, e mais do que um prédio, né, estar ali presencialmente, porque é uma população diferente, é uma população que muitas vezes, infelizmente, não entende a importância do local que mora, e que muitas coisas, por lei, não podem ser realizadas nesse local, mas o poder público estando ali, esse diálogo é mais facilitado, né, e todas as orientações, ah, tem que fazer fossa séptica, como faz, enfim, então, a gente entende, tem esses dois lados, né, a proteção do meio ambiente e a dignidade das pessoas, então, eu fui focando nessa questão, né, desse diálogo, da governança, e, enfim, então, sim, há uma decadência, mas mesmo assim, Santo André é uma referência ainda em proteção, porque tem raízes muito fortes, né, de 89, desde 89, tá, e aí, as conclusões, né, como eu falei de serviços ecossistêmicos, eu propus que o governo local, o governo de Santo André, faça um contato aí, né, tenha uma consultoria, melhor dizendo, que faça uma valoração econômica ambiental da região, tanto para a água, quanto para a floresta, por quê? Colocar isso em preço de mercado, tá, a valoração é mais do que preço de mercado, mas é isso, para o tomador de decisão ele entender que, se ele não protege, vai chegar uma hora que ou vai ter grandes perdas financeiras, ou vai ter que tentar recuperar de alguma forma e isso sair muito mais caro, né, então, eu propus que seja contratada uma consultoria para fazer isso, colocar isso em preço de mercado, né, tá, que o plano de manejo do Parque Nascente seja aí na íntegra, é um plano de manejo bem bacana, que já precisa aí há um bom tempo de uma reformulação por lei, né, porque tem um prazo, e sempre aquela questão de recursos financeiros, recursos humanos escassos, mas ele precisa ser retomado, não é toda unidade de conservação que tem um plano de manejo, então, a gente tem que valorizar o que já tem, em Santo André tem muita produção, tem um plano de reflorestamento incrível, também, e tudo isso em catálogos, então, tem que colocar essas coisas na prática, planos de fauna, porque a gente, eu acho que é importante, Sucena, falar que a gente tem grandes felinos, onça-pintada não, ela é mais na descida da serra, mas tem até onça-parda, jaguatirica e tal, são animais, são espécies guarda-chuva, topo de cadeia alimentar, o que significa? Que abaixo existem, né, as suas presas, ou seja, um ambiente equilibrado, tem grande chance, né, tem tantos outros estudos, mas então, essa região, por ter esses felinos, automaticamente, e tantas outras leis ambientais, não se pode fazer empreendimentos, né, que a gente vai estar falando mais pra frente, então, também cito isso na minha dissertação, então, fazer esses planos de fauna, que tem a ver aí com os planos macro do Ministério do Meio Ambiente, para grandes felinos, e tantas outras espécies, retomar os espaços de diálogo, que já houveram tantos, e estão aí um pouco decadentes, então, tem que ter um resgate do que é bom, continuar com algumas ações importantes de dia a dia, de fiscalização, que é bem forte, é bem interessante, então, tem adensamento, tem pouquíssimos adensamentos populacionais, tá, e quem tem, né, como eu falei, tem uma questão da dignidade, dos espaços de diálogo, mas a gente está numa área de proteção, então, eu falo assim, se um juiz tem que tomar uma decisão, ele vai tomar a decisão pelo lado ambiental, né, então, assim, trabalhando lá, tive vários exemplos, né, mas aí a gente, como poder público, a gente vai aí, né, na compatibilização dessa dignidade de quem mora nessas áreas. E, Carol, a gente sabe que, até porque a gente está na grande São Paulo, está no grande ABC, né, que a gente chama, né, de grande ABC também, mas tem uma pressão muito grande sobre essas áreas, né, que não vem de hoje, vem de décadas, mas com modelos diferentes, né, do desenvolvimento. Aí eu entraria agora na questão do Porto Seco, que é uma das questões que está gerando o problema de um projeto, né, dirigido a essa região. Gostaria que você falasse a respeito, quais são os desafios, quais são as implicações no aspecto socioambiental. Então, o Porto Seco, ele, né, o empreendimento Porto Seco teve uma segunda negativa por esses dias pela CETESB, ou seja, não licenciamento ambiental, automaticamente não obra, né, não empreendimento. Mas é uma luta, porque são terras particulares e há outros interesses do Estado, né, então, estão tentando recorrer como sempre. E aí, o movimento SOS Paranapiacaba, eu não faço parte, mas eu acompanho, eu vou falar a minha parte enquanto pesquisadora, né, nesse sentido, tá sempre ali recorrendo, né, na justiça. Eu tenho um estudo de caso que eu fiz em 2019 sobre uma metodologia chamada AIS, Avaliação de Impacto em Saúde, então, a gente monta uma rede enorme de impactos econômicos, estruturais, governamentais, ambientais e de saúde, saúde do quem, né, coletiva, individual e do meio ambiente. Então, a gente não separa, né. Então, assim, né, desmatar 90 campos, ou o que seja menos, de, né, 90 campos de futebol de Mata Atlântica para um projeto ferroviário, que se diz que não é ferroviário, porque a ferrovia, ela vai continuar do mesmo jeito, não vai ser aumentada. Então, o que desce de carga para o Porto de Santos é exatamente a mesma coisa. Encher de containers guardando cargas na Mata Atlântica, né, então, assim, seria o declínio total da vila de Paranapiacaba e quem mora e quem depende ali dos serviços todos de ecoturismo e declínio aí das nossas águas, da nossa vegetação, da nossa biodiversidade. Seria, assim, uma desgraça. Não tem outra palavra, sem precedentes, né. Então, a perda, a gente chama até de aculturação, ou não sei se tem algum outro termo de quem mora. Que turista que vai para lá para ver um monte de contêiner empilhados? Não faz sentido, tá. Se tem algum acidente ali na rodovia, né, transporte que não é ferroviário, é rodoviário, né, em todas as cidades vizinhas. Para onde? Tem helicóptero? Tem hospital na região? Não. Mal tem uma UPA. E longe? A princípio, pode aumentar um comércio local? Pode, porque vai muita gente para trabalhar e não gente da vila. Então, eles vendem a história como, ah, vai ter trabalho para os moradores da vila. Infelizmente, não pelo nível de escolaridade, que é uma realidade aí constatada pelos dados do IBGE do último censo aí de 2000, tá. E a gente sabe conversando aí com as lideranças. Então, a gente de fora, isso leva à prostituição, DSTs, gravidez. Então, essa rede de impactos é gigantesca. E eu tenho esse estudo de casos publicado num livro da Unifesp. Então, é muito sério. É muito sério. A princípio, pode parecer muito bonito, fazer algumas cabeças, mas não. Tá aí. E assim, como bióloga, então, a própria consultoria que fez o estudo para pedir o licençamento na CETESB, né, colocou câmeras no Parque Nascentes, por exemplo, e viu vários felinos e falou, olha, um sapardo e tudo mais. Olha, não, né, tem as imagens. E aí, ao mesmo tempo, então, isso como bióloga acabou aqui. Além de tantas outras questões, a lei, a LUOPES, que é a lei local, não permite esse tipo de empreendimento também. Então, assim, como bióloga, bom, acabou aqui, não existe empreendimento porque a gente tem felinos topo de cadeia, acabou. Então, o EIA-RIMA, ele traz isso e ao mesmo tempo ele vem, mas o transporte ferroviário tem que ser retomado no Brasil. Então, né, é complicado, né, mas a luta é constante, mas queremos acreditar que, pelo menos, o empreendimento completo, como eles querem, que são três glebas, três trechos, não saem. Mas, infelizmente, sabendo das forças maiores, econômicas e políticas, a gente tem uma certa apreensão aí, né, muito forte. É, a gente vê que é um assunto que ainda vai, vamos dizer assim, render, entre aspas, né, e que a população deve estar muito atenta, né, e também participar dos diálogos, né, como você falou, tem o SOS Paranapiacaba, tem o Movimento pela Defesa da Vida, né, também, MDV, né, que são alguns dos movimentos regionais para se inteirar mais. Agora, outra questão importante, né, que eu acho que a gente poderia estar tocando agora, né, é sobre educação ambiental, porque a gente sabe que tem, assim, uma massa, né, um capital humano, né, nessa região, não só de jovens, mas também de outras idades, né, e guias, né, que foram formados para justamente ter essas pessoas, né, conduzindo, né, os turistas. Como é que você define algumas experiências de educação ambiental e como é que se encontra hoje, né, esse resultado em campo? Então, assim, a educação ambiental, ela é feita, né, ela é realizada ali na região toda, na verdade, não só na vila, mas a vila tem essa questão justamente pelo ecoturismo e de fomentar, né, uma renda para os moradores, muito forte, desde que Santo André está ali na, nessa gestão descentralizada, e desde 89, né, muitos, muitos cursos para monitores, cursos de SEBRAE, para pousadas, restaurantes, cursos para comunidade, curso para formar agentes comunitários, para professores, a educação ambiental, ela vem muito, muito forte mesmo, mas mesmo assim, sempre tem rotatividade, né, de pessoas, então, a gente tem aquelas lideranças que estão há muito tempo, que seguram bem, né, a situação, mas tem essa rotatividade, ou pessoas até antigas que, infelizmente, não entendem a importância, por mais que o poder público e muitas ONGs, principalmente 2002, 2003, 2004, foi efervescente, projetos internacionais, né, para essa questão aí, exatamente, do patrimônio, então, a Paraná Pia Cabe em si, é um museu a céu aberto, né, teve um projeto gigante da pesquisadora Lília Amaral, junto à prefeitura, fazendo justamente esse roteiro do museu a céu aberto, então, a vila toda é um grande museu, né, é um acervo arquitetônico, histórico, patrimônio humano, teve um projeto muito forte, as pessoas são as contadoras das histórias e guardam as histórias, né, então, assim, projetos pontuais, mas contínuos, não faltaram, mas mesmo assim, a gente, aí tem a questão do turista, tem turista que não é turista de verdade, né, ou seja, não tem um grande respeito pela questão ambiental, pelo local, né, enfim, mas projetos não faltam, se você, né, projetos e ações não faltam mesmo, né, teve um plano específico só de educação ambiental, aí, de 2011 a 2016, pelo FEIDRO, né, patrocinado, financiado, desculpa, pelo FEIDRO, então, então, assim, mas tem que retomar, por exemplo, a EFA Billings, lá no Parque Andrense, que abarca esse pessoal da região do Parque Andrense, que é mais adensado, né, populacionalmente, mas, assim, por esses tempos, a educação ambiental, ela não está mais localizada, né, no governo lá na região, então, se perdeu muito, né, desse trabalho mais contínuo, mas tem um histórico muito forte. Eu gostaria também de ver com você algumas ações mais recentes, né, que você teve também com algumas comunidades, né, locais, né, da região, gostaria que você falasse a respeito. Ah, sim, né, do MDDF Santo André, então, é uma ONG que atua muito nas periferias e nas áreas de mananciais da cidade, então, a gente fez, finalzinho de 2021 e até metade de 2022, o projeto patrocinado pelo Fungesan, que é o fundo do Semasa, né, é o Becos e Florestas, Educação Ambiental ao Ar Livre. Então, a gente conectou o pessoal de Paraná-Piacaba, pensando no Parque Nascentes, com o pessoal do Jardim Cristiane, que é uma periferia na área urbana, mas que tem uma unidade de conservação que, no caso, é estadual, não municipal, que é o Parque Chácara da Baronesa. Então, a gente fez as conexões, as visitas de campo, eles se conheceram, viram o que tem de, né, de muito parecido, mas o que tem aí de específico de cada área de proteção, e trabalhamos a questão dos resíduos sólidos, né, então, Paraná-Piacaba, como a gente tem uma questão do patrimônio, então, aí não posso fazer um grafite, né, isso não existe, mas a gente pode fazer o grafite na escola estadual, que não é um prédio, não deixa de ser um patrimônio, mas não é um patrimônio antigo da vila inglesa, né, é a estrutura do governo do estado de São Paulo. Então, a gente fez esse projeto mais focado na escola e os moradores da vila indo para a escola, então, a gente também fez esse intercâmbio, fizemos composteiras, o pessoal fala muito da questão, né, dos resíduos por ter turistas, então, o que tem de papeleira, mas tem um ecoponto bacana lá. Mas a comunidade ainda não, não entendeu muito bem aí, né, como deixar isso armazenado de forma correta, aguardando o caminhão de coleta seletiva que vai certinho na vila, né, dos úmidos, dos recicláveis, mas aí tem o turista que às vezes não respeita, então, tem esse dilema dos resíduos sólidos, então, a gente, e a questão dos orgânicos, né, então, o pessoal quis aprender a fazer composteiras, então, a gente fez também, e esse grafite voltado aí a essa sensibilização, né, desse tema, aí na área, e no caso de Paranapacaba. Para Jardim Cristiano, a gente trabalhou também os resíduos, mas ali a gente pode fazer grafite nas ruas, ali é diferente por ser área urbana. E, Carol, a gente está chegando aos momentos finais, né, está muito bom, né, o nosso bate-papo construtivo, né, que eu acho que é sempre bom, as pessoas principalmente que não conhecem ou que tenham curiosidade de conhecer, né, é um bom momento, né, da gente incentivar também. Gostaria que você fizesse essas considerações, né, e também os alertas, eu acho que é importante, sempre a gente está correlacionando, né, que não é simplesmente um local só cênico, né, ele tem todos esses serviços ecossistêmicos, né, que você falou, e na atual conjuntura que a gente tem das mudanças climáticas, da emergência climática, o quão é importante, né, ter um local como Paranapacaba? É, a região toda, né, então a gente tem 52% de Santo André, quer dizer, na verdade, 55%, somando a outra área, depois da Billings, de área de proteção, então eu acredito que muitos moradores, inclusive, não têm essa noção, que a cidade é mais área de proteção ambiental do que urbana, né, e na urbana tem parques bastante também, então sim, né, a gente, enquanto ser humano, tem total dependência desses serviços ecossistêmicos, desses bens naturais, então eu acho que assim, enquanto a gente não tiver empatia, né, então aí eu vou ser a educadora ambiental aqui no final mesmo, enquanto a gente não tiver empatia pela existência das espécies, e não importa qual seja, porque tudo que existe tem um porquê, né, na cadeia alimentar, e a gente não tem que questionar isso, tudo tem direito à vida, igual eu, né, igual a gente, a gente vai ter esses sérios problemas, então a gente tá vendo que a gente tá num verão, né, complicadíssimo, e a gente, até a gente aqui na área urbana, a gente tá vindo, recebendo aí as massas de ar, tudo aqui da região de Paraná pra Cava, da Serra, então imagina se não, né, mas a gente tá com o regime de chuva totalmente alterado, né, sol, enfim, tá tudo bagunçado, então a gente tá tendo na prática as nossas ações aí, os impactos negativos, então a gente tem que lutar aí sim, né, por esses remanescentes aí, que a gente tem aqui na região, né, incluindo o Santo André no caso, senão a gente vai ter mais sérios problemas que a gente tá sentindo na pele, literalmente, né, então todo mundo pode ser um agente de proteção ambiental, pequenas coisas, mas que, né, no coletivo, elas reverberam, tá, então a gente tem que acreditar que elas terão efeito, né, então, ah, o fulano não faz, mas eu vou fazer e vou tentar passar alguma coisa pra ele, mínima que ele pode fazer no dia a dia, aí cada um vai tendo as suas ações, aquilo que consegue, enfim, né, então sim, a gente necessita totalmente dessa área, então, ah, eu não acho bonito, eu não visito, que pena, né, mas, então saiba, entenda que você depende totalmente desses recursos pra continuar existindo, né, pode parecer catastrófico, mas é a realidade, né, então, aí o papel do biólogo vem aí falando disso, né, não tem como a gente fugir disso, a gente depende totalmente, né, tudo que a gente tem veio da natureza, os minérios, né, obviamente nossos alimentos, nossos cosméticos, fármacos e tudo mais, então, as pessoas têm que entender que a gente tem essa dependência total, e a gente precisa, então, proteger esses espaços aqui, existem ainda, né, pra que eles se mantenham. Gratidão, obrigada. Muito obrigada, Sucena, é um prazer estar aqui com você e com todo o público que nos assiste. e aí Legenda Adriana Zanotto